A praia que brisa a cantar, eu vou te incompleto o meu pão Vai te ser a criatada, até a criatada o meu saldo do meu pão Pois a garraia é só me levar Vai te amar, vai te amar, aqui quer te ouvir do meu pão Vai te amar, vai te amar